Mas agora vamos falar da posse da nova diretoria da Associação de Magistrados do Espírito Santo. Confira! A magistratura Capixaba se reuniu e apladiu de pé a posse da nova diretoria executiva. Na verdade não é nova, pois novamente pela segunda vez o senhor foi eleito o presidente da Amades. Qual a importância que o senhor atribui a isso, o senhor ser reeleito? Acho que é o reconhecimento da classe pelo trabalho que foi desenvolvido. Nossos colegas juízes, nossos colegas pensionistas, juízes ativos e aposentados, embargadores, reconheceram que a Amades fez um esforço, que essa diretoria do BN 2010-2012 fez um grande esforço para melhorar as condições da magistratura e em razão disso nos reconduziu para mais um BN. E Sérgio, qual que é o maior desafio da Associação da Amades? O maior desafio é conseguir uma estrutura de trabalho adequada que permita ao magistrado prestar a jurisdição, julgar os processos no prato que a sociedade cobra e merece. E falando de sociedade, foi dito aqui, acho que até pelo presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, falando da dificuldade que vocês encontram, porque a magistratura acaba sendo, o judiciário acaba sobrecarregando demais. Isso acontece também no Espírito Santo, essa sobrecarga? No Brasil todo, nós temos mais de 87 milhões de processos em andamento. Todo ano entram mais alguns milhões de ações. E isso decorre de uma desarmonia social que precisa ser superada, a sociedade tem que se litigar menos e trazer menos problemas para o judiciário, o que realmente é muito difícil o judiciário conseguir dar conta em tempo hábil de um volume tão grande de processo que supera qualquer outro país do mundo. E para finalizar, esses mais dois anos que o senhor tem de gestão da Amades, o que o senhor pretende fazer? Eu pretendo dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido, juntamente com a diretoria, para que esses dois anos nós consigamos colher bons frutos. E prestigiando a posse da nova diretoria executiva da Amades, o presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Vals Felrosa. Pedro Vals, qual que é a importância da Amades para o judiciário capixaba? Eu tenho dito que a população tem ainda uma agenda em atraso e cabe ao Poder Judiciário colocar essa agenda em dia. Se essas mudanças que a população deseja, que fazem parte dessa agenda, não forem feitas por nós, serão feitas sem nós e contra nós. E é nesse sentido que eu espero ter na associação uma parceira, uma companheira na promoção das mudanças que o judiciário precisa e que todo o povo deseja. Quais são os maiores desafios que os magistrados encontram hoje no trabalho e na justiça capixaba? Leis atrasadas que fazem com que a estrutura atual seja insuficiente. E o mais grave é que se nós buscarmos construir uma estrutura suficiente para lidar com os processos que as leis atuais causam, nós drenaremos praticamente uma grande parte da riqueza que o Estado produz. Ou seja, é hora de nós colocarmos a cabeça para funcionar, para encontrarmos soluções outras criativas que busquem compensar o anacronismo, o atraso da legislação. Parabéns ao presidente da Magis, que com um trabalho competente conseguiu se reeleger. Parabéns também a todos os magistrados que lutam pela justiça capixaba.